Olá meus queridos amigos, eu estou super entusiasmada, por isso eu queria partilhar convosco, como bem eu estou aqui neste sítio espetacular que é a natureza e o que é que eu quero partilhar convosco? Quero partilhar convosco que vou fazer uma viagem e era a viagem dos meus sonhos, quer dizer, eu tenho uma ainda assim maior, mas pronto esta era um sítio que eu gostava muito de ir, que é a Amsterdão e foi a do Terra que me possibilitou fazer esta viagem aqui na natureza acontecem coisas imprevisas, às vezes já ouviu um barulho, mas pronto, continuando, foco e sobretoma esta viagem, além de todas as ofertas que ela já me dá ao atingir o rank premier, nós temos logo acesso a fazer, pois eu não vos disse porque é que eu vou fazer esta viagem porque vai haver um evento para líderes, representantes do Terra, assim como eu e tu que estás-me a ouvir também podes vir a ser um consultor de bem-estar e ganho então acesso a esta viagem que vai me dar direito a ter formação, vou ter acesso a coaching de motivação, vou ter acesso com certeza a ferramentas maravilhosas que me vão ajudar no negócio do Terra, a nível de desenvolvimento pessoal também, é uma formação para líderes e portanto eu estou super entusiasmada já para fazer esta viagem para receber toda esta informação maravilhosa mas não acaba só aqui, é que além disto tudo eu ganhei o bilhete de oferta, porque para nós participarmos nestas formações nós pagamos a formação, eu não, eu tive o bilhete gratuito, que foi uma pessoa espetacular na minha equipa quem me inscreveu, que me ofereceu o bilhete, sim, nós também temos estes presentes na nossa equipa além disto, eu adoro os valores do Terra, sério, cada vez sou mais apaixonada pelo do Terra a do Terra põe a pessoa à frente, em consideração pela pessoa que está à frente e então vieram-me perguntar que tipo de alimentação é que eu fazia e se tu estás a ver este dia e não sabes, eu pratico uma alimentação vegana e então já sei que vou ter pratos veganos no dia da formação depois também tiveram em consideração se eu precisava de tradução porque o evento, a formação vai ser em inglês, então também tiveram isso em consideração além disto tudo, nós ao seremos consultores de bem-estar, temos acesso aos óleos essenciais do Terra que nos ajudam imenso a realizar os nossos sonhos, porque vem-nos ajudar a desenvolver, se nós ainda não rescatarmos as características que nós precisamos para realizar os nossos sonhos, vem-nos ajudar com isso para enfrentar os nossos desafios, mesmo no negócio, também nos ajudam com isso pois também temos uma equipa fantástica que também nos ajuda com isso, a realizar os nossos sonhos e por isso é que eu estou super entusiasmada, cada vez mais e tu que me estás a ouvir e se também desejas ser consultor de bem-estar na do Terra e ter acesso a ofertas maravilhosas e a realizar os teus sonhos, já sabes que podes falar comigo se tu também costumas ver os meus vídeos e gostas deste tipo de conteúdo agradeço que também coloque-se aqui abaixo do vídeo para eu saber que gostas deste conteúdo de qualquer maneira eu vou fazer mais vídeos com este conteúdo porque é algo que me apaixona é algo que vai ajudar imensas pessoas a vivenciar os seus sonhos, a realizar os seus desejos, a viver daquilo que gostam e portanto, eu tenho que expressar, não pode ficar só para mim portanto, era isto que eu queria partilhar convosco e com certeza depois, após a viagem, vou ter aqui mais insights, mais inspirações para compartilhar convosco e assim eu vos deixo com mais este vídeo com muito amor no coração e um grande beijão e até o próximo vídeo tchau